Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. E o time, a batida! Que defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Jefferson recua a bola e vai começar tudo de novo. Bola enfiada entre a marcação. Chutou! Meteu uma linda bola. Com lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Varane. Gabriel. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Eu falei, se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso. O resultado, já viu, né? Chiellini. E volta a bola para o goleiro. Griezmann. Arremesso lateral. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Vem a batida. Gol! Para quem achava que não haveria mais emoção, no finalzinho do primeiro tempo, saiu o gol. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Está inaugurado o marcador. Está aí um jogador que sabe fazer gol. Para nascer oportunidades, ele marca uma 103. Fica. Tem muita diferença. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. E aí O segundo tempo promete. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Bayern de Munique vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Sané. Sané lançou para o companheiro. Belo drible. Enganou a marcação. Mbappé. Meteu a bola ali na ponta. Buscou o companheiro pelo alto. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Chegou na marcação e recuperou a bola. Voltou muito. Voltou para ajudar a defesa. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. O time conseguiu, empatou e agora vai vencer. Então, sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Sané. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Naquele gol, tudo o mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Foi bem no lance, fez o corte. Marani tinha a bola da defesa de qualquer jeito. Mandou por cima. Olha ela lá. Bem-vindo para o meio da área. Olha ela lá. Zané. Mbappé. Procurou alguém ali na frente. Socorro! Que bela virada. O jogo pega tudo. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Olho aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. Eles conseguiram um gol de vantagem. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda chutou. Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Esse lance pelo meio merecia um gol. Foi uma baita jogada. Zico. Alabá tentou a metida de bola. Tentou o passe. Está em boa posição. Vem a batida. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão. A batida. Boa defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Recebeu a bola. Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. E vai... Mbappé. Goretzka A posição é boa A metida de bola Lá vai ela pela lateral Pavard Goretzka E ele perdeu o domínio da bola Opa! Que beleza Mandou a bola para o ataque Lançamento por entre a defesa Chegou para isolar a bola Que estava vaciando ali pela defesa Griezmann Mbappé Golaço! Gol! Um gol que vale o ingresso Foi um gol espetacular E o time vai ampliando a vantagem Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida Todo mundo esperava uma bomba Aí vem o cara e toca para o cobertura E mais equitador A falta foi bem clara Bola enfiada pelo meio Olha! Gol! A goleada só aumenta Que fase! Com três gols na frente Já dá para comemorar Já são três gols de vantagem Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você, né? Meteu a bola para frente A metida de bola para frente Passou pela defesa Batida! Gol! E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? É, uma coisa eu tenho em comum com os zagueiros do time Estamos todos assistindo ao adversário fazer um gol Como é ruim essa defesa, hein? Recomeça a partida Agora com dois gols de diferença E aí, Adam Meteu o bico lá para frente Não vai acontecer mais nada O Jules está encerrando a partida Todo mundo achava que a partida estava ganha Vacilaram e tomaram a virada Algum comentário sobre a partida de hoje? É, deixa eu ver o que tem de positivo nessa derrota Bom, ele compreendeu alguma coisa Só isso Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado É sempre um prazer enorme E também um dever estar com você, Milton Leite Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos 3 4 3 5 Obrigado.